Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem, aproveitando aí esse momento em casa para colocar suas atividades e seus estudos em ordem. Nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de hidrografia brasileira. Lembrando sempre você que hidrografia é um ponto muito importante que nós temos aí na geografia e esses pontos relativos à geografia, sempre que a gente vai falar em provas, em concurso, em vestibular e coisa parecida, a boa prova de geografia é aquela prova que sempre pega pesado aonde? Nessas características da geografia brasileira. E hoje nós vamos ver uma importante característica do nosso país que vai dizer respeito à sua hidrografia. Quando a gente estuda essa hidrografia brasileira, nossa preocupação muitas vezes é tratar de ver o quê? Questão aí, Brasil, país de imensidão territorial e que possui grandes bacias hidrográficas. Então, é um elemento natural que está presente de grande importância no nosso país, certo? Então, por isso que nós merecemos ter uma dedicação um pouco maior nisso. Primeira coisa que nós vamos dar uma olhada aí são algumas características gerais das bacias hidrográficas brasileiras, né? Então, como a gente bem sabe aí, Brasil, ele é um país, é o país, melhor dizendo, que tem as maiores reservas de água do planeta, de água doce, de água continental. E muita dessa água está concentrada onde? Está concentrada justamente em rios. Então, de características muito gerais, quando nós falamos na nossa hidrografia, nós temos que lembrar do quê? Primeiro, da onde que vem essa quantidade assustadora de águas que nós temos aí? Então, isso chama o regime de abastecimento de um rio. No caso brasileiro, o nosso regime de abastecimento, ele está relacionado com o quê? Principalmente com a água da chuva. Então, vem a chuva, que devido ao nosso tipo, dos nossos tipos climáticos, que eles são tropicais, caracterizados pela presença, geralmente, no mínimo, de uma estação muito chuvosa. Então, é daí que vem toda a nossa água, né? Massas de ar que trazem umidade do oceano e despejam de cima da nossa cabeça, graças ao homem lá de cima, certo? O que nós encontramos aí, então, entre outras características? Eu falei para você que o nosso abastecimento é, na maior parte das vezes, da água lá, que vem da chuva. Mas também nós vamos ter uma pequena exceção, e você tem que tomar cuidado com essa pequena exceção. Respeito do que eu estou falando? De um regime chamado de nival. O que é o nival? É o derretimento de neve. Mas neve no Brasil? Não, não é no Brasil. Bacia Amazônica. Ela vai ter muitos dos seus afluentes, os afluentes do rio Amazônia, os subafluentes, tem a sua origem aonde? Lá na Cordilheira dos Andes. Devido às elevadas altitudes, mesmo que seja de latitude baixa, durante o inverno, formam-se essas geleiras. No verão derrete e abastece, contribui com uma parcela muito pequena, mas contribui, certo? Então é nival. Ainda existe um terceiro regime, que é chamado glacial, mas não acontece no Brasil, que é o derretimento de calotas polares. Isso é mais típico aí, por exemplo, no Canadá, em alguns países europeus, lá na Rússia você tem. Caso brasileiro, isso não existe mesmo, tá certo? E da água vem de onde? Vem de lá, da chuva. E elas vão para onde? Então daí nós dizemos a drenagem da hidrografia brasileira, que ela é caracterizada pela presença do quê? Caracterizada pela presença, basicamente, de uma drenagem exorreica, exo, fora. Então nossas águas vão todas embora. Para onde é que elas vão? Elas vão embora, basicamente, para o Oceano Atlântico. Então nós não temos uma drenagem chamada de endorreica, que ela ficaria dentro do nosso território, que daí nesse caso nós teríamos no Brasil muitos lagos naturais. Nós não temos a presença de lagos naturais no Brasil. Uma formação geológica muito antiga, que acabou gerando o quê? As depressões que poderiam dar origem às lagos, elas foram todas completas, cheias de sedimentos. Ainda tem uma outra característica importante de bacias hidrográficas, ou do rio em si, que é relativa à sua fossa. Nós costumamos dizer que a fossa da maior parte dos rios brasileiros, ela é uma fossa que ela se encontra de que forma? Ela é uma fossa aí, que é em estuário. Basicamente, o rio vai despejar suas águas em um canal único no mar. Por quê? Porque existe ainda a fossa em delta, que se abrem diversos canais. Formação de ilhas no meio desses canais, que a gente chama de delta. No Brasil é o Parnaíba que tem isso. E lá o Amazonas, ele tem aquilo que a gente chama de fossa mista. Delta e também em estuário. Tá certo? Você tem, por exemplo, essa bela imagem que eu trago aqui pra você, que é uma vista aérea do rio Paraguai. Então você percebe que lá está sendo praticada uma atividade, que é o chamado transporte, né? Uma bagaça aí que leva algumas toneladas dos mais variados produtos. Isso diz respeito ao aproveitamento econômico dos rios. Nesse caso, como acontece também em alguns rios da Bacia Amazônica, nós temos um rio de planície, que é mais favorável a esse tipo de exploração. Por quê? Porque quando você tem rios de planalto, apresentam-se desníveis na água. E se nós acabamos tendo esses desníveis na água aí, basicamente não inventaram ainda um navio que suba ou desça a cachoeira. Queda d'água. Ah, mas existem as inclusas, que são aquelas gigantescas obras de engenharia. Existem, mas aquilo é de um custo muito elevado. Então muitas vezes não se faz isso. Mas a maior parte dos rios do planalto, com exceção da Bacia do Paraguai e do Amazonas, eles são rios de planalto. Então já por sua vez, eles são mais utilizados para a construção de hidrelétricas, né? Se aproveita o desnível, em uma área menor, você reserva uma quantidade maior, acumula uma quantidade maior de água. Então com isso nós acabamos sendo o quê? Você diminui o impacto ambiental quando você vai ter a construção de uma barragem de uma hidrelétrica, que o principal impacto ambiental está relacionado o quê? Ao alagamento dessa área. Percebeu como é que funciona isso? Então não temos muito segredo aí. Bom, daí o que nós encontramos? Nós encontramos que o nosso país, ele vai ser formado por uma quantidade muito grande de bacias hidrográficas. Existe um erro muito comum nas pessoas em acreditar que bacias hidrográficas são o quê? Os rios de uma determinada região. Mas não é assim que funciona, né? A bacia hidrográfica é a região em si. Então você pode perceber nesse nosso mapa aqui, que essas bacias hidrográficas, elas estão aí divididas, separadas por cores. O que que significa dizer? Significa dizer que o limite de cada uma das bacias hidrográficas se encontra justamente nos chamados divisores de água, que são formas de relevo. Então a água de uma bacia hidrográfica não vai ter influência na outra. Maior divisor que nós temos de água aí na América Latina é a chamada Cordilheira dos Andes. Então são as maiores elevações que nós temos aqui na América do Sul, desculpe. As águas da vertente do Atlântico tem nada a ver com as águas da vertente do Pacífico. Tranquilo? Difícil isso? Tem muita dificuldade, não é mesmo? Então agora nós vamos passar a dar uma olhadinha aí em algumas características principais de algumas dessas bacias hidrográficas. Então nós vamos começar aqui por essa gigantesca bacia hidrográfica que nós temos no norte do Brasil, que é a maior bacia hidrográfica do planeta. só no Brasil, ela drena aproximadamente 47% do nosso território. Não existe nenhum outro lugar do mundo onde nós encontramos uma área tão gigantesca como essa, que ela vai ter o destino de todas as suas águas apenas e exclusivamente. O destino de toda essa região vai ser o rio Amazonas, o que transforma esse rio Amazonas aí maior em volume de água que nós temos no planeta. Entenderam? E quais são as características principais? Se você perceber, sem sombra de dúvidas aí, é a grande quantidade de rios. Você tem a certeza absoluta que é muito maior que isso. Mas devido à escala que é feito o nosso mapa aqui, não vai ter como representar todos eles, né? Mas que existe em grande quantidade, existe. E quando nós olhamos aí, se você lembrar lá das nossas aulas a respeito do relevo, você sabe como que está se apresentando o relevo de toda essa região? Aqui, principalmente onde está a calha do rio Amazonas, é uma grande região de planície, que ela vai ser representada por quem? Planícies e terras baixas da Amazônia, né? Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro. Então, esses rios que aqui se encontram, eles são muito viáveis para a navegação, certo? Então, aqui se navega. Aqui é o principal meio de transporte, que é uma região de difícil acesso. Mas na presença desses dois planaltos, tanto ao norte quanto ao sul, você vai ter também a presença do quê? De rios de planalto. Então, isso transforma a região Amazônica no maior potencial hidrelétrico que nós temos no nosso país. Correto? Só que a construção de hidrelétrica aqui é complicada, os impactos ambientais são grandes. O ideal é você produzir energia perto do consumo. Aqui tem pouca atividade industrial e uma quantidade pequena de pessoas também, né? Mas é um potencial gigantesco. Seguindo, se você for perceber no nosso mapa, nessa região central aqui vai existir também uma outra bacia hidrográfica, que ela é muito importante. Ela é conhecida por Tocantins-Araguaia. Geralmente, a bacia hidrográfica, ela faz o quê? Ela tem a denominação do seu principal rio. Nesse caso, nós encontramos o quê? A presença de dois grandes rios aí. Então, alguns chamam só a bacia do Tocantins, outros Tocantins-Araguaia. Parte dela é navegável. Parte dela produz energia também. Nós temos, por exemplo, uma grande hidrelétrica, a segunda hidrelétrica brasileira, que é a hidrelétrica de Tucuruí aí, né? Então, ela vai drenar toda essa região central do Brasil aqui. Parte muito significativa dela, por quê? Região do Cerradão, tá? Na sequência, o que nós temos? Existe uma série de bacias aí que nós vamos ver com mais calma, que são as subbacias. Mas aqui na região nordeste, né? Que aparece nessa cor mais em laranja lá, nós vamos ter a bacia do rio Parnaíba, né? É uma importante bacia. Mas o que mais chama a atenção dessa bacia é a presença dos chamados rios temporários. O que são esses rios temporários? Parte desses rios aqui, eles vão cortar a região do semiárido brasileiro, onde nós vamos ter aí uma estação muito seca. Então, muitas vezes, nessa estação muito seca, alguns desses rios, eles literalmente desaparecem e só voltam a surgir na próxima estação chuvosa. E para fechar a nossa conversa de hoje, o que nós temos aqui? Uma outra bacia importante, que é essa que aparece em verde lá, né? Que é a famosa bacia do rio São Francisco. Bacia do rio São Francisco que tem até mesmo uma importância histórica no Brasil. O velho Chico, o rio da integração nacional. Porque muitas vezes aí, o colonizador português, quando ele queria adentrar no território, era muito difícil. Então, quase que o rio São Francisco, ele acabou sendo o quê? Ele acabou sendo uma via natural de acesso. Parte dele é navegável, parte dele produz energia elétrica e ainda ele vai ter uma outra função muito importante. Por ele ser um gigantesco rio que está corta e que está muito próximo do semiárido, o que aconteceu? Recentemente, nós tivemos aí no Brasil um grande projeto, que é um projeto muito antigo, mas que nunca foi realizado, que era justamente retirar parte das águas desse rio São Francisco e levar o quê? Até algumas regiões aí de sertão, que é chamada de transposição do rio São Francisco, né? As obras iniciaram, algumas partes dessas obras, alguns trechos dessa obra, foram terminados, foram entregues à população. Mas nós sabemos que aí ainda existem muitas dessas obras para serem realizadas. Muitas dessas obras aí apresentam problema de corrupção, de problemas técnicos muito grandes. Então, ainda a gente espera que isso um dia vá acontecer, que vai trazer um lucro para a qualidade de vida desse sertão, que vai ser uma coisa muito significativa. Por enquanto, por essa aula aí, eu quero que você vá lá, existem os exercícios do desenvolvendo habilidades. Dá uma olhada nesses exercícios e comece a resolver eles, que eles se encontram da página 728 em diante. Sempre fazer exercício, que exercício ajuda muito a gente. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Obrigado. 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 Obrigado.